O contexto, José Val, que nós estamos passando no país, falar de atualidade agora, com essa pandemia, aqui no país mais de 600 mil mortes, combustível num preço altíssimo, talvez às vésperas de uma greve dos motoristas, dos caminhoneiros, o Brasil ainda será a maior civilização da Terra? É tema das palestras que eu falo para a juventude hoje, e com muito orgulho, e acredito nessa tese, nós estamos vivendo aqui o nascimento da maior civilização da história. Vocês não tenham dúvida. Porque no mundo inteiro, o que existe? No Japão é japonês. Você vê o problema da imigração hoje, que está no mundo, o mundo asiático, o mundo africano, todo mundo querendo ir para a Alemanha e fechando, 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 Estados Unidos fechando, os mexicanos não entram, fizeram o muro. Por quê? Estados Unidos, Inglaterra é inglês, Alemanha é alemão, França é francês, Japão é japonês, China é chinês. Aqui nós estamos, todo mundo, nós não somos nada. Nós somos o quê? Netos e bisnetos, de italianos, de franceses, de ingleses, de japoneses, de judeus, de turco, de árabe, está se formando aqui, Paulo. A maior civilização da história, porque é a síntese de todas as culturas do mundo. Nós seremos muito breves, vocês não tenham dúvida, a maior civilização da história. Portanto, podemos acreditar neste país, com a graça de Deus. Amém. Amém.